Salve, salve galera do canal Jotene Silva, bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, mais uma vez, eu não vou estar trazendo motovlog hoje Até porque o tempo está meio ruim, melhorou agora né, mas andou chovendo demais aqui em Ouro Preto Aqui no Tribuí principalmente, então eu vou trazer um vídeo aqui onde eu vou estar mostrando uma coisa que eu acabei fazendo na XRE A nossa nova motoca do canal aí, para quem não sabe, vocês já viram aí, tem alguns motovlog que eu fiz nela né Ainda não fiz nenhuma viagem longe, mas já já vai ter, se a gente confirmar o passeio dia 15 Até então, Pirapora foi cancelado, já deixava usando aí, Pirapora foi cancelado, a gente está olhando um lugar para ir Mas eu vou mostrar aqui a moto, bom, está aí a moto A novidade galera, é isso aqui ó, que eu acabei fazendo no cabo do velocímetro, cabo do acelerador Bom, é uma experiência ainda, então, eu não sei como vai ficar Deixa eu ligar a moto, aí vocês vão ver do que eu estou falando Eu até avisei nos vídeos para trás aí, que... Esse cabo aqui ó, ele estava ligeiramente passando na frente do velocímetro, do marcador aqui né Velocidade E do marcador de combustível, estava meio que atrapalhando Então, eu... Inclusive eu vou até dar os créditos aqui para o canal Fantasma Motociclista Ele que deu essa dica De estar fazendo Colocando essas abraçadeiras aqui E até como forma de teste aqui, você pode ver que ela não atrapalha Tá vendo? O cabo ainda corre livremente Porque você tem que tomar cuidado quando for fazer isso aqui ó Para não prender o cabo Porque não pode correr, rebentar ou cortar a aceleração E isso vem causar até um acidente Deixa eu ligar de novo aqui para vocês verem ela ligando ó Confere a aceleração ó Ó Viu? Não alterou em nada Então, isso aí é certo Agora, se você fizer o teste e a aceleração via mudar Não deixa não Bom, aí aqui eu fiz Eu coloquei algumas abraçadeiras Peguei ano o cabo até o coisa Para ele não subir demais Quando chegou aqui galera Que eu fiz uma coisa diferente dele Eu fiquei, como eu fiquei com medo Lá ele explicou que ele É, trabalha com solda Ele foi, tirou, soldou aqui Aí soldou mais em cima Para ficar mais fácil aqui Eu não fiz não Eu coloquei direto nisso aqui ó É, aqui parece que está puxando demais Mas não está não gente Porque está bem bambu, está vendo? É só para guiar mesmo aqui ó Não tem nada forçando, nada aqui para arrebentar não Para ficar tranquilo Se você for fazer Gostar da ideia e resolver fazer Pode ficar à vontade Que dá para Dá para fazer sim Fica, fica tranquilo Mota a minha moeda Que eu joguei uma água nela ali Eu estou acabando de secar Mas é isso aí galera É só essa dica aqui Que eu ia dar E, né Avisando também da viagem Que a gente cancelou ela Para Pirapora É, não vai ter mais Mas pode ser que tenha Para outro lugar Mas isso aí A gente vai decidir ainda Eu vou falando Nos próximos vídeos Se a gente resolver aí Beleza? A gente vai para Pirapora Está cancelada a viagem Pirapora E outra coisa Eu sei que fica um pouco Tem gente que não gosta não Mas, ah Eu uso adesivo Está vendo? Coloquei ali JN Silva Youtube Meu avatar Inscreva-se Aí tem também aqui O adesivo do JN Silva E do lado de cá Também o adesivo do JN Silva Beleza? E para finalizar o vídeo Galera Eu vou só Estar falando que Eu vou fazer Só duas alterações Nessa moto Do original Na verdade É só uma Outro acessório Eu vou trocar Esse guidom aqui Eu vou estar colocando Um outro Talvez da Ox Eu não sei ainda Por bem que Esse guidom é muito caro Mas é a única coisa Que eu vou mudar Por enquanto E Um slider Vou colocar um slider Para proteger aqui Meu motor Com a carenagem Beleza? Por enquanto Na verdade A intenção é só fazer isso Como vocês estão vendo A moto está suja Eu joguei uma água Só aqui Só para gravar o vídeo Porque Aqui onde eu moro Eu já expliquei Como que é a situação De questão de De terra Poeira Sujeira Enfim Barro Então É É só para mostrar mesmo E Mais uma vez Como em todos os vídeos A gente pede Você que já acompanha A gente já sabe A gente pede o like Você que chegou hoje No canal Só para ver a dica Viu lá XRE 300 De vento Ah gostei da moto Vou entrar para ver o vídeo Bom Se você quiser ver Para trás A gente faz Motovlog também Então se você quiser Se inscrever no canal Fique à vontade Beleza? Direto tem Motovlog Eu gravo sempre 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 Antes na Guerreira Brozinho Que foi embora Agora na XRE Que ainda não tem nome E para finalizar Galera Eu vou falar que No primeiro vídeo Que eu gravei Da XRE Eu tinha postado lá Talvez vocês assistindo Hoje já acabou O prazo da votação Mas O prazo para colocar Que eu já devo ter feito O vídeo da votação Mas Eu pedi para comentar lá Os nomes Suposto nome Para Guerreira Para Guerreira Minto Guerreira que foi embora Para a nova Para a XRE Eu vou colocar o nome Para a gente Saudar a moto Batizar Também Eu vou colocar o nome Até então Guerreira Não Até então Não tem nome Guerreira É o nome da antiga Eu não vou manter É a outra Porque a Guerreira Não tem como manter o nome É outra moto até E já tem uns nomes lá Eu vou inclusive Soltar um vídeo Mostrando É Um vídeo falando das pessoas Que comentaram Que comentaram É Quem comentou E qual o nome comentou Do Os nomes Para a gente fazer a votação Aí eu vou soltar um outro vídeo Com a votação Onde vocês vão estar comentando Abaixo Qual que vocês acham melhor Que encaixa mais com a moto Que combina mais com ela Entendeu Eu não vou falar nome aqui ainda Que apesar que já tem alguns Para não Não está a diferença Das pessoas Que ainda vão votar lá Que ainda vão colocar os nomes lá Então Eu vou deixar para fazer tudo isso Num vídeo só Beleza Então galera Vou finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se quiser compartilhar Para Outras pessoas Que estão com esse problema aqui Igual eu falei Ele Veio no meu vídeo Primeiro E falou que Tinha Tinha a solução do problema Eu fui lá no canal dele E achei De fato Só que eu esperava Ser mais simples Essa julgada Que ele fez aqui Da solda Confesso que eu não tenho experiência E resolvi não fazer Eu achei isso aqui mais simples Resolvi o meu problema Então eu vou deixar É coisa que se tiver de tirar Tira rapidinho também Beleza Não é nenhuma alteração na moto No dia da revisão Posso até tirar ali Para eles não encher o saco lá Mas é isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Um forte abraço aí galera Inscreve no canal Quem não é inscrito Se quiser compartilhar Para os seus amigos aí Igual falei a vez Muita gente tem esse problema As novas XRE Agora o cabo é em cima Antes era embaixo Então todo mundo Vai ter esse problema Então é isso aí Até a próxima Valeu Fui JN Silva Sonha Tchau 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 Tchau